Galera, beleza? Aqui a gente está instalando a expositora de bebidas, três portas, da Refremate. Vamos controlá-la aqui para vocês também. Mesmo procedimento, segura a palavra set. Vai abrir a configuração para você mudar a temperatura. Ela sobe até as temperaturas positivas, até 10 graus positivos. Ou você consegue regular ela até menos 4 graus. Aqui a gente vai deixar a temperatura para o cliente em menos 2 graus. Por quê? A cliente vai colocar refrigerante, cerveja também. Se a gente deixar em graus negativos, há risco de congelar os refrigerantes. Como ela não é para a placa fria, ela é de ventoinha, é bom sempre deixar nas prateleiras de baixo. Mas mesmo assim há risco de congelar, entendeu? Então o correto é sempre deixar nas temperaturas, se for bebidas em gerais, acima de 0 graus. Se não, deixa sempre para cerveja e bebidas com álcool, a temperatura a menos de 0 graus. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha aí. E se inscreve no nosso canal aí também. Valeu pessoal, obrigado!